Um espaço para separar as águas da terra, das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio amanhã, encerrando o segundo dia. Então Deus disse, juntem-se as águas que estão debaixo dos céus, no céu, num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse, produz a terra vegetação de todas as espécies, de plantas, com sementes, e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas.